Independentemente do adversário, nós sabemos sempre que íamos ter equipas fortíssimas. Apanhámos o Bayern Múnich, que é normalmente forte e que, inclusivamente, nos últimos dois anos, contra nós, fez moça. Temos o Tottenham, que é, de facto, também um candidato muito forte e que foi o finalista da Liga dos Campeões. A Estrela Vermelha, enormes participações e, portanto, vai correr um pouco como nós, como outsiders, a tentar chegar a uma segunda posição e passar. Difícil, mas no futebol é possível. Difícil, mas também fortes em nossa casa, em Nucarazkakis, onde nós temos sempre uma palavra a dizer, junto dos nossos adeptos. Difícil, mas nós vamos honrar e dignificar esta camisola, porque um grande clube com olympiáquos me parece que se exige isso dos seus jogadores. Enseglar, a partir do que o resultado da clírus, sabemos que as coisas são difíceis, ou que é que a clírus é difícil, ou que é que a clírus é difícil. É muito difícil, as coisas são difíceis. Apenas, o Bayern Múnich, a qual, sabemos que, porém, sabemos o médio que tem o médio que tem o europeu esforço. Sabemos que, desde 10 anos, somos uma grande protagonista, que a paradação é uma grande entre nós, entre nós, jogos. E, tóra, não me, o qual é o finalista da organização, uma grande e difícil, uma grande e difícil. O Orythros Asterra, com os quais temos mais experiência, mas sabemos que nós, e, como eles, como o Outchander, vamos, uma das posições de príncipe. Física, o ómnibus é, e a felicidade é uma das duas primeiras sessões do Omeel, para poderámos para a próxima fase. É muito difícil, mas não se esqueçam que estamos muito difíceis com a edição, que é muito difícil para o qual é o antípadão para ir para a paixar no Caraiskáki. Não se esqueçam que temos uma grande equipe com muita felicidade e honra, que quer muito para ir na época em que vamos para a paixar essa fase dos Omeel. E é muito difícil, nós estamos em um sênolo podosfereistão, que têm um grande desejo e vocês vão se esqueçam o sêno que colocaram na fãnela e se permanecem na hora de dar o melhor para a paixar essa semana. Este é o grande palco, onde toda a gente quer participar. É uma grande oportunidade também para muitos deles, mas também acredito que provavelmente esta será a primeira experiência dentro de muitos, porque nós temos a responsabilidade dentro do nosso plantel. E portanto, para eles, o clube é uma desigualdade. E nós vamos fazer tudo para voltar a dia, para fazermos bons jogos, para dignificarmos o nosso imblimo. A nossa identidade não vamos alterar absolutamente nada grande. jogando com a mesma qualidade, com a mesma ambição. De volta a dizer, a identidade e o ADN que nós temos como equipe, nós não vamos alterar nada. como é evidente, vamos apanhar equipas mais fortes. E muitos momentos vão nos obrigar, como é evidente, a sofrer, mas é super a nossa identidade, nós não vamos apanhar com o que a nunca. O que é a igualdade que nós temos que apresentarmos com o qual é a igualdade, a cinta-se, a accessão, que a � étant, a cinta-se, a cinta-se, a cinta-se, a cinta-se, a cinta-se, a cinta-se, a igualdade que a sociedade que há o maioridade. Tchau, tchau.